DJ Suatma De uma mina gostosa Que há uns tempos atrás não me dava atenção Não me dava atenção, não, não E onde ela para e me olha Só porque eu tô de bereta me dá condição Ela dá condição Ela dá época da escola Ela assim gordita e nem pensava em me dar bola Olha só como o mundo volta Tu tem seu bebê e hoje o crime tu adora Ela taca, ela taca a buceta no chão Bandida Toma o CJ de pé, cê já perde uma chance Caceta na bica Taca a buceta no chão Bandida Toma o Suat de pé, cê já perde uma chance Caceta na bica Taca a buceta no chão Bandida Tamo o Suat de pé, cê já perde uma chance Caceta na bica Taca a buceta no chão Bandida Toma o Suat de pé, cê já perde uma chance Caceta na bica DJ Suatê E uma mina gostosa Que há uns tempos atrás não me dava atenção Não me dava atenção, não, não, não E hoje ela para e me olha Só porque eu tô de bereta, me dá condição Ela dá condição Lembra da época da escola Menos engordinho, tu nem pensava em me dar bola Olha só como o mundo volta Tu cresceu bem bem e hoje o crime tu adora Ela tá com a buceta no chão, bandida Então você jota de pé, se já perde uma chance pra sentar na pica Tá com a buceta no chão, bandida Tom se jota de pé, se já perde uma chance pra sentar na pica Vamos ser jota de pé, se já perde uma chance pra sentar na pica Tá com a buceta no chão, bandida Tom se jota de pé, se já perde uma chance pra sentar na pica Dj Swat, até Teacher tá na voz Cê já tá na voz Cê já tá na voz